Bar do Paulo Bento, aberto a partir do meio-dia. Lá serve porções variadas, fritas, mandioca caipira, tilápia, cação, lambari, casquinha de siri, camarão, traíra sem espinho, feijão, arroz, pirão, bebida e muito mais. Bar do Paulo Bento, local aconchegante e familiar, com música ao vivo nos finais de semana. Venha você, traga sua família, endereço Estrada Varje Alegre, número 495, próximo do posto de guarda, Barra do Embaú Cruzeiro. Telefone WhatsApp 12 99106 8485, Bar do Paulo Bento.